Albert Einstein é amplamente reconhecido como um dos maiores cientistas da história, famoso por sua teoria da relatividade. No entanto, mesmo uma mente brilhante como a dele, não está isenta de erros e arrependimentos. Um dos momentos mais reflexivos de sua vida veio quando ele abordou o que ele considerava seu maior erro. Em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, Einstein foi persuadido pelo físico húngaro Leo Szilard a assinar uma carta ao presidente Franklin D. Roosevelt, alertando sobre a possibilidade da Alemanha nazista estar desenvolvendo uma bomba atômica e sugerindo que os Estados Unidos iniciassem um projeto próprio para desenvolver armas nucleares. Esta carta resultou no projeto Manhattan, que eventualmente levou ao desenvolvimento das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Após o fim da guerra e ao ver a destruição causada pelas bombas atômicas, Einstein expressou profundo arrependimento. Ele lamentou que suas ações, motivadas pelo medo de um regime nazista armado com armas nucleares, contribuíram para a criação de armas de destruição em massa. Einstein afirmou. Esse sentimento de culpa foi um fardo que Einstein carregou pelo resto de sua vida. Ele tornou-se um ardente defensor do desarmamento nuclear e da paz mundial, dedicando-se a promover a cooperação internacional e a evitar futuras catástrofes nucleares. Para Einstein, esse foi, sem dúvida, seu maior erro e arrependimento. Ter contribuído, mesmo que indiretamente, para o advento da era nuclear e suas consequências devastadoras.